A polícia, como nós já havíamos trazido aqui, está fazendo um trabalho voltado para a Terezina, mas um trabalho também para o interior do estado, para as cidades onde há uma concentração maior do tráfico de drogas através de organizações criminosas, de facções criminosas. São as maiores cidades do estado, as menores também tem, olha aí. Polícia se dirigindo aos alvos e o cão farejador sendo utilizado, porque as drogas são escondidas nos lugares onde você menos imagina. Tinha droga até em geladeira, não nessa aí, em outras. Porque ali é para desfaçar o cheiro, tentar... Tinha droga em fundo falso, em parede, arma guardada numa caixa de eletricidade, você imagina aquela caixa de energia quando abriu uma arma que tinha lá dentro. Então você tem uma ideia dessa situação. Tony Silva, ao vivo. Helicóptero também. Boa tarde, Tony. Obrigado pela presença mais uma vez. Como é que foi esse trabalho lá da polícia em São Hermononato? Quais os resultados mostrando essa extensão do combate às organizações criminosas que acontece intensamente em Terezina, também chegando no interior? Muito boa tarde, meu compadre Douglas Cordeiro. E boa tarde aos nossos telespectadores. Exatamente, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí, através da Polícia Civil, deflagrou, na manhã desta quinta-feira, esta operação. Operação denominada Mudança, na cidade de São Raimundo Nonato, em região. Uma operação grandiosa e inédita, viu? É, uma operação inédita. Ou seja, esta é a primeira edição desta operação, denominada Mudança. e ela tem um objetivo principal de combater os crimes de tráfico de entorpecentes. Claro, combater crimes dos mais diversos, mas o foco principal é o tráfico de entorpecentes, Douglas. E, ao todo, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, também foram 10 alvos. Esses 16 mandados estavam atrelados a 10 alvos, ou direcionados, como queira. Os acusados estavam sendo monitorados pela 2ª Delegacia de Polícia Civil de São Raimundo Nonato. E, ainda, a operação, como já dissemos, é uma operação inédita, na região. E, certamente, cerca de 80 servidores foram empregados nesta operação, servidores da segurança pública, né? E envolvendo as polícias civil, militar, bombeiros e até o Bopaé, Canil. Ou seja, uma operação realmente gigantesca. E a ação se insere no contexto de regressão qualificada ao crime, aonde, como já dissemos, onde quer que ele esteja. Ou seja, a Secretaria de Segurança Pública está sempre atenta. E, durante este cumprimento de mandados, a polícia ainda conseguiu capturar, apreender um vasto material ilícito. Ilícito, viu, Douglas? São... Um intervalo interior, há 15 dias, aconteceram dois homicídios. E foi o ponto pelo qual iniciou-se uma investigação minuciosa. E, a partir deste intervalo, a polícia, a Secretaria de Segurança, achou por bem deflagrar esta operação. Olha, o nome mudança na operação, Douglas, ele faz alusão a... Exatamente mudanças nas operações. Esta alusão é exatamente a mudanças no pensamento e na organização das operações. Ou seja, como nós já falamos, tivemos recentemente a operação, vários segmentos de outras operações, que passam por várias edições. Então, esta é a primeira edição da operação mudança, que já começou com um sucesso tremendo. Ou seja, os policiais empregados nesta ocorrência, nesta operação, conseguiram aí os seus objetivos. Certamente é uma operação que, como já dissemos, será repassada para o restante do Estado, porque é este, é assim que vem acontecendo com as operações organizadas pelo aparelho de segurança da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, Douglas. Como disse o Tony, a operação inédita ali na região de São Ramonanato, mostrando que foi dito pelo Coronel Sheiva, que é o comandante da Polícia Militar, também pelo Secretário de Segurança Pública, Chico Lucas, há uma intensificação no combate às facções criminosas, também do interior do Estado e outras operações virão.